E aí galera do novo caiaque do canal aí ó olha a máquina 5 mil conto que paguei nele depois vou divulgar o nome da loja para vocês aí Olha o remo olha o bicho é leve ó leve demais tá ruim de filmar aqui porque estou sendo suporte o suporte deu uma quebrada ali remando só com a mão agora o vento tá dando de lá para cá mas a gente vai descer e é descido e é descida aí ó olha a galera aí no porto de joelho filmando aqui o novo caiaque aqui velho modelo 2022 23 modelo 2023 E aí só o luxo bota uma aguinha aí mas é besteirinha coisa pouca top demais vou estacionar ali preparando a isca aí já rapaz não vou fazer um caldo dessa cabeça daqui a pouco olha aí tirando a gente valeu galera